na carteira, o que conta inclusive para a aposentadoria. Rafaela. Ok, João, obrigada pelas informações. Toma posse hoje na presidência e vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Francisco Falcão e a ministra Laurita Vaz, respectivamente para o Bienio 2014-2016. A solenidade começa às 5 horas da tarde e tem transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. Vamos agora ao vivo, direto ao STJ, saber mais informações sobre o assunto com o repórter Yuri Ascar. Oi, Yuri, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Por aqui no plenário do STJ já está quase tudo pronto para a sessão solene, como a gente pode perceber. O presidente do STJ, o ministro Félix Fischer, vai empossar na presidência do tribunal o ministro Francisco Falcão. Em seguida, Falcão impossa a vice-presidente, a ministra Laurita Vaz. Entre as autoridades que vão estar aqui presentes, está o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. E terão 15 minutos aqui durante a sessão para homenagear exatamente as pessoas, os novos empossados, o procurador-geral da República, também o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E também quem vai estar aqui presente para ter esses 15 minutos para falar em nome de todos os ministros é o ministro do STJ, Ari Pajendler. Confira agora um pouco mais sobre os próximos presidente e vice-presidente aqui do STJ. Vem desempenhar os deveres do cargo e vem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. Francisco Falcão foi nomeado e empossado ministro em 1999. Nascido no dia 30 de maio de 1952 em Recife, Pernambuco, é bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e fez graduação universitária da língua inglesa na Rice University, no Texas, nos Estados Unidos. É filho do ministro de Jaci Falcão, que integrou o Supremo Tribunal Federal por 22 anos. No Tribunal da Cidadania foi presidente da primeira turma, da primeira sessão, da comissão de documentação. Entre 2009 e 2011, o magistrado foi corregidor-geral da Justiça Federal, membro da Corte Especial, do Conselho de Administração e da Comissão de Jurisprudência. O ministro Francisco Falcão chega à presidência do Superior Tribunal de Justiça depois de ser o corregidor nacional de justiça nos últimos dois anos. Posso assinalar com emoção a honra e, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade que me espera, poder dirigir nos próximos dois anos o Tribunal da Cidadania e o compromisso de exercê-lo como uma verdadeira missão. Ela é professora em Direito Processual Penal, foi subprocuradora-geral da República, presidiu a quinta turma e a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. A história de Laurita Vaz no Direito começa em 1976, com a formatura pela Universidade Católica de Goiás. Em seguida, ela se especializou em Direito Penal e Direito Agrário. Dois anos depois, deu início à carreira de promotora na Justiça de Goiás. Em 2000, foi subprocuradora-geral da República e, há 13 anos, foi nomeada ministra aqui do Superior Tribunal de Justiça. Esse foi o caminho para chegar a uma corte superior. A ministra tem experiência ao lidar com processos envolvendo juízes. Laurita foi relatora de investigações realizadas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Uma delas desbaratou uma suposta quadrilha que negociava decisões judiciais na Justiça Federal em São Paulo. Atuar como julgadora em casos tão diferentes uns dos outros. Desafio enfrentado. E agora, com mais uma demanda pela frente, ser vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça.